É do Paraíba de Prêmios, tem recadinho, solta aí. Boa tarde a todos que fazem parte do Tambaú da Gente. Olha, domingo, dia 20 de janeiro, a gente tem mais aí um grande sorteio do Paraíba de Prêmios esperando por você. E você sabia que você investiu no apenas 6 reais? Você pode ser um dos contemplados aí dessa galeria de ganhadores de todas as semanas. Então, domingo, dia 20 de janeiro, 9 horas da manhã, transmissão ao vivo aqui pela TV Tambaú. Olha só as premiações que esperam por você. Roda aí o nosso VT. Junte o sonho do carro zero quilômetro com a vontade de mudar de vida. Com 6 reais, corra para o ponto de venda do Paraíba de Prêmios. E boa sorte! Esta semana você tem um Super Jeep Renegade, só no quarto prêmio. E mais 4 mil reais no primeiro, 5 mil reais no segundo e 6 mil no terceiro. E 20 rodadas da sorte de 500 reais. Sorteio dia 20 de janeiro. Se alisar o seu bilhete com 6 reais. E boa sorte! É isso aí, olha, com 6 reais você pode ganhar aí o carro, pode ganhar aí rodadas da sorte, dinheiro do primeiro ao quarto prêmio, investindo apenas 6 reais. Então, não esquece, quando terminar aí o programa da nossa Karine Tenório, procura um dos nossos representantes autorizados do Paraíba de Prêmios e sela com 6 reais que você pode ter oportunidade de levar no quarto prêmio esse Jeep Renegade que está aparecendo aí na tua telinha. No primeiro prêmio, 4 mil reais. No segundo, 5 mil. No terceiro, 6 mil reais. Aí, de repente, você não ganha nas premiações principais. Não fica triste, porque a gente tem ainda 20 rodadas da sorte. E cada rodada da sorte no valor de 500 reais. Domingo, dia 20 de janeiro, às 9 horas da manhã, mais um sorteio do Paraíba de Prêmios. Boa sorte para todos! Valeu, André. Olha, o estúdio do Com Você Hoje está cheio, viu? Vou somar agora a...